A gente tem um histórico aí que nos preocupa um pouco, que aí agora seria uma decepção enorme. Como você vê isso nesse contexto de que o Brasil precisa vencer e como devemos jogar? É bem complicado, porque você já entra no jogo com a responsabilidade de ter que ganhar o jogo, né? Aí já vem a parte emocional, né? E eu acho que é nesse sentido que todas as vezes que a gente falhou no sentido de avançar, foi nessa parte. Não é porque a gente tinha a parte técnica decepcionante ou a parte tática, sempre foi no emocional que a gente pecou, né? E, obviamente, aquilo que vocês falaram. É um jogo que a gente não vai poder errar, né? A gente vai ter que ser muito eficiente, tanto na marcação, tanto na criação de jogadas, quanto nas finalizações, a gente vai ter que fazer um jogo perfeito. E é aquilo que vocês falaram, a Jamaica não precisa ganhar o jogo, ela precisa só empatar, né? Então, a Jamaica, obviamente, vai jogar para se defender, vai jogar para segurar o resultado que ela precisa. E o Brasil, obviamente, eu tenho certeza que o Brasil vai ter chances de marcar agora. A gente vai ter que ser eficiente, a gente vai ter que criar as chances e realmente finalizar, né? Finalizar com eficiência. É um jogo que a gente vai ter que, como a Gabi falou, vai ter que ter amplitude, a gente vai ter que usar as laterais, a gente vai ter que ter muito cuidado nos contra-ataques, porque a Jamaica é uma equipe que vai se defender, mas tem um contra-ataque, uma transição muito rápida. Então, a gente vai ter que fazer um jogo perfeito, como a gente falou. Mas eu acredito, eu acredito que a gente possa fazer um jogo muito bom, que a gente possa criar as chances e possa sair vencedor desse jogo. Mas vai tudo ser definido nas finalizações e como a gente vai fazer essas finalizações, de como a gente vai criar as chances de gol e executar as chances de gol, né? Porque a gente tem perdido muitos gols aí. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente sair vencedor dessa partida.